Mano, já parou pra pensar Qual é a sua skin mais velha? Qual a primeira skin que você comprou no Fortnite? Eu tava pensando e tava Mano, raciocinando qual que foi a primeira skin Eu sei que eu já comprei ela faz mais de dois anos E cara, que nostalgia que bateu Mas cara, qual que é de vocês? Eu vou falar a minha, vocês falam a de vocês Então já comenta aí embaixo se você não é inscrito Se inscreva, deixa seu like E não se esqueça de usar o código de apoiador Joãozinho com o zero no lugar do O Pra mano, fortalecer qualquer item na loja do Fortnite E rapaziada, vamos embora Vamos lá Que hoje eu vou mostrar pra vocês Amém Vambora rapaziadinha Que o pai tá online Fogo na formiga Não, mentira, não tá com fogo na formiga não Que não é legal Vambora rapaziadinha Lembra como se fosse ontem, dois anos atrás Eu olhava pro meu amigo e falava assim Por que eu vou gastar nada? Qual o Fortnite? E hoje em dia eu gastei Faz parte galera, faz parte É verdade, quer dizer, às vezes não Bom, pelo menos né Alegria e diversão tá aí Cadê os malucos? Cadê os papagaio? Põe pra cima Cadê os trouxas? Cadê os bichinhos feios? Nossa, faz um tempinho que o pai não tá Não tá ono forte hein Opa Então vamos pegar aqui o Lambari Bom, vamos lá Vamos lá rapaziadinha Cara, por que que eu tô com a skin do Rex? Por que que tá esse título? Porque basicamente a skin do Rex foi a primeira skin que eu comprei no Fortnite Há dois anos atrás Eu fiz aquisição dessa skin Exatamente Eu comprei essa skinzinha Opa Caramba E foi desde então que eu comecei a trazer o conteúdo Porque vocês gostavam Que eu mostrasse as skins pra vocês Então foi desde então Que eu decidi né Tava fazendo esse tipo de conteúdo E vocês me abraçaram Obviamente que hoje em dia Existe muitas pessoas fazendo vários conteúdos aí de Fortnite Então meio que o pessoal cansou de né Ver os vídeos de skin Mas o importante é que o pai é que tá online Realmente Vambora Quebra Tal Quebra Tal Quebra Tal Quebra Pau Tem demência? Eu não sei se eu vou lá pra cima Cara Com uma quantidade de material Eu tô até que legal Vai Vou pegar agora uns 40, 80 Nossa Ah Isso daqui é mal Nossa É Podia ter sido melhor Mas Não vale chorar por leite derramado Mas vale um Ih tem Totó Tem Totó Vamos atrás Totó 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 Cara eu confesso pra vocês Que pra mim Tá meio complicado de jogar Fortnite ultimamente Por quê? Porque como eu tenho que usar esse programa Pra poder gravar Tá dessas travadas Eu não sei se é mal A otimização minha Se é alguma coisa Bom É difícil Tá difícil Uma beleza né Vamos pegar essa pedrona aqui Porque essa pedrona é master Virgem Maria Que nem Deus Pai Que demora Bom Deixa eu tomar o Globinho Tomar o Shieldão Ah tinha dois Era mais fácil eu ter tomado dois Shieldão Porque daí eu ficava com três Globinho Ok I am the goal To the Ó Tô escutando barulho lá Os caras já estão na trocação arcana Já vou lá pro Tony Sterko Vamos pro Tony Sterko Ó tem pra lá Será que alguém já veio tentar abrir o Croft Tá ninguém veio tentar abrir o Croft Tá tem um cara Calma aí Agora eu vou mostrar pra vocês Como pescar um peixe em 2020 Acho que alguém morreu E deu loot pro Papito Nós tá como Só item dourado Nossa senhora Só item da hora pro pai Ah nunca foi tão fácil Tirar doce de uma criança Ih vai tá ruim na edição hein Nossa rapaziada Ai eu não tô conseguindo aceitar um edit Boa Muito obrigado Jesus Muito obrigado O T-Hack Tá almoçando todo mundo Eu falei pra vocês Que eu ia pegar o Tony Sterko O negócio bugado ali Que isso Calma aí Eu vou subir ali Nossa ali o tanto de material que eu tô Que que é isso É o meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não podia acreditar Ah Ah Nossa eu jurava Que aquele negócio ali era alguém Mas tá mequisada Não sei pra onde eu vou A safe Não fechou Não sei se eu pego o helicóptero Minha vida tá muito indecisa Precisava tomar algumas decisões Mas eu com meus incríveis Ai deixa eu ficar quieto Deixa eu ficar quieto O T-rex Opa Olha o cara ali Olha o agachadinho Agachadinho Vai tomar só uma Mole Não Moleu não Olha lá 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 Pimba Ah mano O pai joga demais O pai é muito bom Meu parceiro Não sacana não Só foi Pimba Ai tava Nossa Achei que tava Isso aqui é sniper não É É não tem nada a agregar aqui no nosso outfit Bom Se eu ver que alguém tá pegando aquele airdrop Quer dizer que tem gente lá Então Né Vamos ficar no aguardo E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Chega Já tô cansado Eu só quero ver como é que eu vou descer Não sei se eu pego o airdrop e desço Airdrop não A tirolesa Se bem que eu posso descer né Com o... Com o pad aqui né Será que vale a pena eu ir lá Pra tentar pegar aquele negócio Eu vou ficar aqui de cima Eu vou pegar algum trouxa que vai lá Fica vendo Eu vou pegar um trouxa Ó Tem pra cá Você que destruiu a minha vida Mano Eu tenho certeza Que vai ter um trouxinho Ó lá Ó lá Ó Ele vai rodar o negócio Tomar um shieldão Ah Errei Fiquei chongando Vamos ver se o pai tá bom de mira Vixe Maria Ah Erramo foi é tudo Eu vou lá pelo menos pegar aquele sniper Eu fico inventáriozinho douradinho Brilhantinho Brilhoso Que que tá acontecendo? Eu não caí Eu não caí Não Não acredito nisso Não Não Não, não foi minha internet que caiu Não Alô? Não É possível Não Não é possível Não Isso nunca acontece comigo Por que foi acontecer? Mentei Mentei A gente tá online Mentira 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 Não pode ser Não pode Mano Como assim velho Não Eu não vou desistir Eu vou esperar Vai voltar Ó Obrigado Parabéns Isso porque Eu tava indo pegar o inventário inteiro dourado Se eu tivesse lascado Numa partida horrível Não teria acontecido isso Pode escrever Pode escrever É só pra lascar Mas rapaziada É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esquece Deixa o like Inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau